O que que acontece, né? Quando eu era dono de uma loja informática, acontecia coisas assim. Olha só, vamos lá. Eu tinha computadores a R$2.500, tá? A R$2.500. Então eu tinha a linha lá. Não era o meu foco, né? Você sabe que o foco da minha empresa sempre foi computadores MIDI pra high-end. Mas eu tinha computadores de R$2.500. Tu sabe o que aconteceu desses computadores aqui de R$2.500 depois que começou o AliExpress? O que que aconteceu com a minha linha de computadores de R$2.500? Caiu a quase zero as vendas. Caiu a quase zero as vendas, cara. Só que eu fiz vídeo no YouTube falando assim, não, temos que taxar o AliExpress porque a minha venda de computadores de R$2.500 caiu. E querendo ou não, é importante pra uma loja, mesmo pra uma loja que vendia computadores MIDI pra high-end como a minha, era importante eu ter esse computador de R$2.500 pra vender. Sabe por quê? Era importante eu girar ele. Mesmo que eu ganhava, cara, tinha computadores desses aqui que eu ganhava 70, 80 pilas. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Tinha computadores desses que eu media a 70, 80 de lucro, tá? Mas pra mim é importante ter isso aqui. Sabe por quê, velho? Porque no momento que eu tinha esses computadores aqui, no momento que eu girava 40, 50, 100 computadores desses por menos, eu tava comprando 40, 50, 100 HDs, SSDs, memórias, placas-mães, gabinetes. E junto com esses pedidos, vinha alguma coisinha MIDI, vinha alguma coisinha high-end, entendeu? Aí tu usava essas vendas desses produtos um pouco mais baratos pra ter algum poder de compra a mais e barganhar pra vender aquele computador, computador de R$7.000. Dei naquele computador de R$7.000, em vez de eu comprar um SSD, eu comprei 20 SSD pra esse PC barato, mais 5 SSD pra botar nesses aqui, que eram os SSDs maiores e tal. Só que eu coloquei a área, então tu faz um mix e a tua empresa acaba ficando mais... fica melhor o cenário. Só que quando veio o AliExpress, essas vendas aqui caíram pra quase zero. Sacou? Claro, cara, veio pandemia, veio o AliExpress, foi a tempestade perfeita pras empresas de hardware se foderem dentro do Brasil. Mas não é essa a questão, tá? Então, tipo assim, quando isso aqui aconteceu, tá? Quando isso aqui aconteceu na minha empresa, eu não fiquei chorando. Eu não fiquei chorando, falando assim, não, temos que taxar o AliExpress pra ajudar a minha empresa. Não foi o que eu fiz. Eu cheguei e falei, fiz 1, 2, 10, 20, 50 vídeos na internet. Tenta todos no canal lá, tenta todos no padrão. Eu falei, não, cara, a gente tem que lutar pra melhorar o cenário interno. Melhorando o cenário interno, a gente melhora pra todo mundo. Agora, eu cantei essa pedra lá atrás. Eu cantei essa pedra antes de entrar esse imposto do Lula. Eu cantei essa pedra. E vai lá olhar os comentários no vídeo, a quantidade de pessoal me xingando. Fiz esse vídeo aqui, ó. Eu fiz esse vídeo aqui, ó. A futurologia, o imposto do AliExpress vai a 100%. Eu fiz esse vídeo aqui, durante uma live, no dia 23 de novembro de 2022. No dia 23 de novembro, é isso? 23 de novembro de 2022, eu fiz essa live. E eu fiz esse corte e eu falei, o imposto vai a 100%. Anotem. Aí tu vai olhar os comentários aqui. Os mais recentes, tudo bem, né? Os mais recentes, o pessoal vai estar sabendo já o que aconteceu, ó. Os mais recentes, o pessoal vai estar sabendo, ó. O André, tu tem bola de cristal? Ó, vamos ver que principais comentários... Se tu pegar aqui os comentários mais antigos e tu for olhar aqui, tem uma galera me xingando. Não, isso nunca vai acontecer. Não, isso nunca vai acontecer. André, você tá maluco. Nunca vai acontecer. Pô, você tá louco. Tá ligado? Então, tipo assim, quando isso aconteceu na minha empresa, eu falei, cara, a gente precisa... A gente precisa melhorar o cenário interno, entendeu? E assim ajuda todo mundo. Agora, o que vai acontecer? E o que eu cantei a pedra? Vamos piorar o cenário pra comprar as coisas na China. Só que piorando as compras do AliExpress, botando mais impostos ou piorando de qualquer forma possível as compras do AliExpress, acaba piorando pra todo mundo. Então, em vez do governo... O governo anterior, ele tava baixando algumas coisas. Ele tava baixando algumas coisas e isso tava melhorando pra todo mundo. Tanto que a renda da população estava aumentando. Tava começando a sobrar dinheiro na mão da população. Mas eu não vou usar o argumento de que o Bolsonaro era melhor que o Lula. Foda-se. O que eu quero dizer é, isso aqui, o governo tinha uma escolha. Que era melhorar o cenário brasileiro pra melhorar pra todo mundo ou piorar a China que piorava pra todo mundo. Sabe pra quem que não piorava? Sabe pra quem que não piorava? Para as empresas amigas do governo. Quem são as empresas amigas do governo? Aí você pega, é o véio da van. Vamos falar aqui esquerda e direita, né? O véio da van. É a Magazine Luiza. Essa galera, irmão. Eles querem a taxação. Eles querem a taxação. Só que daí o que acontece? Você é um idiota? Nós precisamos fazer um ranking, galera. Nós precisamos fazer de empresas que foram... Vamos levantar isso lá no Discord? Por favor, me ajudem. Vamos levantar lá no Discord? Vamos fazer um vídeo específico expondo quais foram as empresas, como Magazine Luiza, Multilaser. Todas as empresas do Brasil que foram a favor da taxação. Todas as empresas. Até mesmo reviewers. Até mesmo reviewers. Porque tem sitezinho vermelho comunista aí, que faz review aí, né? Que não vende espaço publicitário e tudo mais. Que também foram a favor da taxação. Por quê? Porque isso mantinha aquela bolha deles. O que acontece? Por que alguns reviewers foram a favor da taxação? Porque se piorasse a China, matava metade desses canais de hardware que tem no Brasil hoje. Porque metade dos canais que tem no Brasil hoje fazendo review de peça de computador, são essas galera que estão comprando coisas no AliExpress, que graças ao preço competitivo e graças a produtos... Tem produtos muito bons. Tem um monte de lixo, cara. 80% é lixo que vende no AliExpress. Mas tem aqueles 20%. Tem algumas coisinhas ali que se salva. Tem umas coisinhas legais. Então teve muita gente que pegou e começou a fazer isso. E pra algumas empresas aí, como a empresa lá do... Onde o carequinha lá, socialista, faz vídeos, pra eles era maravilhoso. Se some o AliExpress. E se some o AliExpress? Se some o AliExpress, metade da concorrência deles que faz review dentro do Brasil acaba sumindo de uma hora pra outra. Pra eles foi lindo, pra eles foi maravilhoso. E eu fui um cara que briguei contra essa merda. Eu estava lá com a minha empresa cada vez vendendo menos. Eu estava com a minha empresa lá. Sumiu aqueles computadores que eu comentei pra você. Sumiu. E eu estava contra essa merda. E eu fui contra desde o primeiro momento. Entendeu? Mesmo me prejudicando. Porque eu falei, eu não quero que ajudem a minha empresa. Eu quero que ajude todo mundo. Tirando imposto pra todo mundo, cara. Agora a gente tem o que agora? A gente tem um cenário onde vocês podem comprar tudo pagando... Muito em breve pagando 117% de imposto. Entendeu? Enquanto o dono da Positivo também. Exatamente. O dono da Positivo. O dono da Positivo também foi a favor dessa porra. O dono da Multilaser. O dono da Positivo. Magazine Luiza. Todas essas grandes empresas amigas do governo foram a favor dessa merda. Só que o que acontece? Chega na próxima compra online e aí você vai lá e compra na loja dos caras. E aí? Ou você vai lá e apoia a empresa dos caras. E eu não vou mentir pra vocês. E eu não vou mentir pra vocês. Vou falar um negócio bem franco aqui agora. Bem franco. Eu fui colocar as minhas filhas numa escola. Tinha duas opções de escola. Tinha duas opções de escola. Vou ser bem franco. Aqui perto da minha casa. Tinha duas escolas. Uma delas usava material da Positivo. Você sabe que a Positivo hoje, ela faz material escolar. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, né? A Positivo hoje tá dentro de um terço, um quarto das escolas particulares dentro do Brasil hoje. Vocês sabiam disso, né? Vocês sabem disso, correto? Eles fazem material escolar. Livros, apostilas, esse tipo de coisa. Eu não... Eu adorei a escola. Aqui na cidade. Eu adorei a escola. Eu adorei a estrutura da escola. Eu adorei conversar com a diretora. É uma escola que prega bagulho de religião. Não prega essas porra de funk. Não tem nada nessas merdas. Eu não... Eu não coloquei as minhas duas filhas nessa escola porque elas utilizavam material didático da Positivo. Sim, faz muitos anos isso. Faz muitos anos isso. Eu não coloquei porque usava material escolar da Positivo. O André é radical. O André é radical, cara. O André é o Tony Hawk Pro Skater, tá ligado? O André é radical. Eu sou radical a esse ponto, cara. Só que eu sei que muitos de vocês vão chegar lá pra comprar um bagulho online e é foda. Eu sei. Um bagulho tá R$9,99, outro bagulho tá R$12. Tu vai comparar na R$9,99, olha que empresa aqui é uma empresa esquerdista que tem parado do governo. E aí? Eu sou radical. Eu evito vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir evitar. Tá ligado? E aí?